Vamos levar o axé, vamos levar a energia e a ginga na sola do pé Abre a roda, abre a roda capoeira A semana começou, é cultura brasileira E o mundo gosta, se é pra jogar, se é pra sambar E mato o lelê também, do jeito que vier tem Se é pra jogar, se é pra sambar E mato o lelê também, do jeito que vier tem Vamos levar o swing, vamos levar o axé Vamos levar a energia e a ginga na sola do pé Vamos levar o swing, vamos levar o axé Vamos levar a energia e a ginga na sola do pé O Bossa do Samba surgiu em 2002 Resolvemos fazer um trabalho com música popular brasileira Mesclando samba e bossa nova No decorrer do tempo o trabalho foi crescendo E hoje o Bossa do Samba tem conquistado O reconhecimento do público, principalmente através do primeiro disco Com o nome de No Samba me criei Estamos aqui com todos os integrantes da banda Luizão Lima Isaías Costa Eu, Nininho Jás Dudu Lima E Carlinhos Rofino O convite de ter para ter um show na Serra, no Belgrado Partiu do Mestre Pulmão Que nos convidou a participar da Semana da Cultura Brasileira No Belgrado Esse éco Uma semana que tinha como intuito Divulgar várias vertentes da cultura brasileira E nós nos sentimos muito honrados E temos participado Graças a esse convite do amigo Da Associação Barra Fumão de Capoeira E o grupo Capoeira Senzala Foi uma emoção para todos nós Maravilhosa Até mesmo que a música tema do evento Foi uma música na voz do Bossa do Samba E eu vi todos cantando essa música Todos na cidade Conhecendo o evento Conhecendo o Bossa do Samba E a gente deu vontade de levar os ritmos brasileiros Do evento Foi algo que não tem explicação Foi muita emoção A Semana da Cultura Brasileira É um evento em que se reúne lá em Belgrado A cada dois anos Capoeiristas que vêm de vários países Do mundo inteiro E uma celebração com oficina Dessa arte luta E nós estávamos lá para complementar essa festa Com a parte musical E tivemos a oportunidade de tocar em algumas casas bacanas O Havana Club Casa Garcia Corba Café Foram eventos fantásticos E foi bacana que na proporção da semana que nós estivemos lá O público ia aumentando, ia rodando Não tinham só as pessoas ligadas ao evento da Semana da Cultura Outras pessoas foram fazendo parte do público Foi fantástico para a gente Usamos a linguagem Como nós somos um grupo de samba Usamos a linguagem Do cavaquinho Do pandeiro Do violão E o mundo todo já conhece o nosso carnaval O mundo todo vibra com o nosso carnaval Todo mês de fevereiro Às vezes agora está caindo em março Surge o nosso carnaval com aquela coisa dos tamborins Do repique As mulatas Coisa que o mundo todo vibra quando vê E como nós um grupo de samba Que misturamos aqui no Brasil A bossa nova Levamos isso Essa foi a nossa linguagem A nossa comunicação com os servos foi essa A linguagem do cavaquinho Do pandeiro Do violão Do tamborim E etc Acho que música é igual ao futebol Aqui no Brasil todo jogador tem o sonho de De seguir uma carreira internacional Jogar fora do país Ir para músicos Para nós músicos É a mesma coisa A gente sonha em fazer sucesso aqui no Brasil E fazer sucesso lá fora também Tocar na Sérvia Tocar na Europa Para a gente foi uma grande realização Foi fantástico Inicialmente a gente não sabia Como a música brasileira seria aceita lá A gente não tinha muita referência De pessoas que já foram para lá Para tocar samba E nós chegamos lá na Sérvia Tocamos samba Ficamos muito bem recebidos Foi fantástico Os sérvios Eles gostavam de sambar Eles sabiam falar alguma coisa em português Pelo menos um olá Como vai A gente se sentia em casa Tocar em Belgrado Foi como se a gente estivesse tocando Aqui no Rio de Janeiro Lá todo mundo sabia sambar Dizendo o pé Como falamos aqui na gíria em português Se você quer saber mais Do Bossa do Samba É fácil www.bossa-do-samba.com.br Lá você consegue Baixar nossas músicas Consegue encontrar nosso endereço No Facebook E a partir daí A amizade está pronta Vamos atravessar o mar Agora E daqui a pouquinho Estamos chegando Em todos os continentes Desse mundo Enorme Maravilhoso Um beijo do Bossa do Samba Do Brasil Para todos vocês Beleza? Eu vou tomar um banho de mar Vamos levar o suíde Vamos levar o axé Vamos levar energia E a ginga na sola do pé Vamos levar o suíde Vamos levar o axé Vamos levar energia E a ginga na sola do pé Abre a roda Abre a roda Valeu, mestre fulmão Salve, capoeira, senzão Salve, capoeira, senzão Salve, capoeira, senzão